O quinto episódio da série Deminidade Gospel, chamado originalmente de Aniquilação da Felicidade, ou como foi traduzido aqui, o Rei das Colheres, tem a ver com uma série de questões que denotam-se inicialmente através da cultura budista, algumas reflexões orientais, mas que a gente pode pegar para trazer para algumas perspectivas que englobam o nosso modo, inclusive ocidental, de observar a vida e significar a nossa própria existência. O Clancy, que é o personagem principal da animação, ele de certa maneira está inserido em uma perspectiva de realidade virtual, no qual ele pode escolher mundos para habitar, ao menos temporariamente experimentar, e sem querer ele vai e vislumbra esse local, que é como se fosse uma prisão de almas. E aqui tem um primeiro ponto interessante do que a gente vai tratar nesse determinado contexto. A máquina que faz a simulação, de forma ao Clancy, que não era nem para ele ter visto esse lugar, porque ali é um local, um aspecto de simulação que serve para, de certa maneira, punir as almas que de certa maneira se tornaram reativas. E aqui eu vou usar esse termo, reativas, que é um termo basicamente, no sentido que eu vou utilizar, Nietzscheano, no sentido de formação fisio-psicológica, o que é que eu quero dizer com isso, né? Existem pessoas que, de certa maneira, procuram entender o que lhes acontece, isso não quer dizer que vamos aceitar o que nos acontece, mas há pessoas que procuram compreender aquilo que lhes afetou, isso também, de certa maneira, tem a ver com espinosa, os afetos passivos e etc., e de certa maneira afirmam mesmo coisas que lhes aconteçam de maneira negativa. Se ainda há vida, é porque há algo a ser afirmado e a vida em seus aspectos gerais não pode ser só aquilo que eu considero necessariamente positivo. E essas almas reativas são enviadas para esse determinado local para, de certa maneira, sofrerem um processo não exatamente de punição, apesar disso ser mencionado lá no episódio, mas quase que um processo de catarse ou de reconhecimento de como essas almas ou essas consciências individuais, como é denominado no episódio, elas fazem parte de um todo integrado, que se conectam por determinados pontos que são ao mesmo tempo individuais, e esses pontos são as consciências e ao mesmo tempo coletivos universais. A figura de Prometeva aparece em determinado ponto, em uma das primeiras mortes do personagem que gira em torno de onde o Clancy fica interligado, que é a personagem que está o tempo todo tentando fugir da prisão, inclusive pelo fato de ser, entre aspas, um indivíduo reativo, e ser reativo a tal ponto de não ter um ressentimento, de não conseguir adequar a vida em si, as suas pretensões ideais, as suas esperanças, e a esperança é um termo muito importante aqui para a gente entender, ela se torna tão reativa que, de certa maneira, tão centrada no seu próprio ressentimento, tão centrada nas suas próprias pretensões odiosas e revelas da vida, que ele acaba de certa maneira ceifando a sua própria capacidade de falar, arrancando a sua própria língua, tal nível de, digamos assim, de reação que essa personagem denota referendo a sua própria vida. Isso aqui é um ponto importante porque a figura de Prometeva, e nós já estudamos aqui de certa maneira no canal em alguns momentos, ela representa justamente essa pretensão de superar os deuses, e os deuses nós vamos entender aqui, interpretar, como esse estado coletivo que faz parte de todo aspecto de produção cultural e existencial de vida, de um modo geral, que faz parte de nós, seres humanos, e também não humanos, por que não, que constitui o todo, que não é dotado de uma determinada substancialidade fixa, segundo essa perspectiva, e aqui eu estou dialogando, provocando diálogo de Jung com Midnight Gospel com algumas pitadas de Nietzsche aqui, para poder fazer uma reflexão sobre esse episódio. The Midnight Gospel, a partir de uma certa influência, diz que existem certas individualidades de consciência que se expressam, mas que não podem ser concebidas como substancialidades fixas, e é isso que nos incomora, de certa forma. Jung nos diria que dentro de um processo de individuação, também podemos admitir que não somos determinações fixas, entretanto, nós somos dotados de algumas características arquetípicas, e essas características arquetípicas fazem parte desse processo de individuação, de reconhecimento de que eu também estou circunscrito na especificidade do outro. Prometeu, ou seja, o todo constitui um certo ímpeto coletivo que nos remeteria aos deuses aqui nesse determinado contexto. E Prometeu, justamente por conta, dentro do aspecto mitológico e como ele é utilizado dentro de uma perspectiva junguiana e os derivados, leituras junguianas sobre o Prometeu, é justamente esse que através da técnica, do uso da técnica, que isso aparece de maneira nuançada ali no episódio de Midnight Gospel, de certa maneira acha que pode superar esse ímpeto coletivo, essa ligação dessa consciência coletiva, termos citado lá no episódio de Midnight Gospel, através da técnica ou através de um certo retalhamento da realidade, uma certa estratificação dessa mesma realidade, que está baseada nas nossas pretensões humanas e no modo pelo qual nos constituímos essa bandeira ocidental de representar a vida. Então ele menciona, muitas vezes, que nós nos retraímos no sentido de que nos tornamos ressentidos perante a vida, no sentido nitiano, e aqui eu estou fazendo esse paralelo para deixar claro os termos que eu estou utilizando, referente aqui, pensadores, eu estou utilizando para dialogar com a série, pelo fato de nós não querermos tocar nesse ponto, nessa degenerescência inerente à própria vida, nesse desfazimento que é a vida em si, desde o momento que nascemos, o processo de envelhecimento que se direciona diretamente, a cada vez mais para a própria morte, nós não queremos, de certa maneira, pensar muito nisso ou colocar isso em evidência e nos baseamos por certas projeções que são, por muitas vezes, totalizantes, que se tornam odiosas, às vezes, diante daquilo que nós proferimos, referente ao nosso próximo, ou ao outro, ou ao uso de certos conhecimentos, o próprio conhecimento filosófico, a própria ciência, e aí tem várias representações de como a personagem, que o Clancy, na figura de um determinado avatar, está conectada à sua alma através de uma linha e ele pode reviver vários momentos, ele está passando por um processo de eterno retorno ali, e aí é outra questão interessante, um processo de eterno retorno de reviver tudo aquilo que escolheu em um certo sentido, só que ele tem a oportunidade de procurar afirmar a vida ela mesma, de certa forma, quando esse processo volta a acontecer, é como se isso se exercesse dentro de um plano colocado ali, uma certa representação budista, mas ao mesmo tempo ele está querendo mostrar que esse processo de eterno retorno pode servir como uma chave ética para nós compreendermos aquilo que nos afeta, dentro de um contexto que inevitavelmente nós já não vamos conseguir, de certa maneira, parar determinadas coisas que são provenientes da própria vida em si, não adianta esperançar, como alguns dizem, o que adianta, de certa maneira, entender que certas coisas são inevitáveis dentro da circunstrição da vida e não é que nós não vamos pretender um mundo um pouco melhor, mas talvez faça mais sentido compreender que, de certa maneira, o mundo se dá através de determinadas características, e aí eu estou me referindo ao mundo da vida, ter uma leitura mais adequada disso, não uma leitura reativa para, a partir daí, poder, de certa forma, interagir de uma forma muito mais, de uma maneira muito mais assentada na própria realidade da vida. O budismo entendido aqui como essa prerrogativa espiritual, que muitas vezes é entendido como um aspecto que faz alusão a uma prerrogativa transcendente, quando não necessariamente, você pode até ver dessa forma, mas quando não necessariamente ele está falando de aspectos que precisam ser exercidos para além da vida, mas a forma pela qual, na verdade, nós encaramos a vida ela mesma aqui, de uma forma, muitas vezes, esperançosa, que causa sofrimento pelo fato de não admitir que o sofrimento faz parte também do contexto da vida, a desnerescência é parte do contexto da vida, a morte é parte do contexto da vida, e caminhar para ela também. Então, existe uma figura ali, da balança, que faz parte de um certo contexto de uma cultura egípcia, de pesar a pena com o coração, para saber em que sentido dessas escolhas que estão sendo feitas ali por parte daquela personagem, está chegando próximo de uma determinada compreensão desse sentido de afirmação da vida, através desse ímpedo de eterno retorno, como uma chave de leitura, o eterno retorno em Nietzsche funciona como uma ferramenta ética, de se perguntar, tudo o que viveste até agora, todos os sofrimentos, todas as alegrias e todos os pesares, se eu dissesse a tua agora, nesse exato momento, ou se viesse um demônio e te dissesse agora, nesse exato momento, que tudo o que viveste até então, né, tu viverias mais uma vez e mais uma vez, e etc, e durante toda a eternidade, tu gritarias de alegria ou se debaterias no chão, rangendo os dentes, né, é uma chave ética, pode ser interpretada dentro desse sentido, dessa chave ética, para de certa maneira você repensar, né, se você está se tornando essa personagem de The Midnight que gosta, que não aceita sua condição causada pelo seu próprio ódio a si mesmo, pelo seu próprio ódio à vida, ou se nós podemos, de certa maneira, transcender essa perspectiva para um processo de reconhecimento daquilo que nos afeta e de libertação, de uma certa projeção da nossa própria alma, e a alma aqui no sentido junguiano, né, que vou utilizar, que de certa maneira constitui-se pelas nossas projeções racionais, nossas projeções distintivas, e nossas projeções que fazem parte, né, de todo um contexto de uma produção cultural da cultura de uma época, né, ou como diria Hegel, o Zeitgeist. Então, a alma, ela precisa, de certa forma, se deixar de estar fixa em determinadas unilateralidades, o que diria Jung, o que diria Nietzsche. Nesse sentido, essa projeção da sua condição fisiopsicológica, ela precisa se libertar desse ímpeto reativo, né, dessa moral de escravo, digamos assim, né, dessa reação perante a vida, de se libertar dos ideais em relação à vida ela mesma, né, é preciso deixar-se afetar para poder valorar a vida ela mesma, né, a partir dos nossos ímpetos de uma forma específica, fisiopsicológica, de se colocar perante a vida, o que diria Midnight Gospel nesse contexto, que tenta nos dizer de Midnight Gospel nesse contexto, né. De certa maneira, é um pouco dessa relação entre Jung e Nietzsche, mas com uma personalidade própria, para dizer que, de certa maneira, nós tendemos a encarar a vida de uma forma demasiadamente esperançosa e que a esperança e que essa busca pela felicidade, né, deve ser extirpada. Por isso o nome do episódio é Aniquilação da Felicidade. Aniquilação da Felicidade faz com que nós dispensemos a ideia de felicidade como uma finalidade, né, como uma busca pelo fim, né, no sentido de que nós poderíamos mencionar essa pretensa felicidade ou estruturar essa pretensa felicidade a partir de abstrações que se aplicariam na própria realidade. O próprio Nietzsche menciona algo nesse sentido, né. Querem nos imputar um fio da felicidade, né, nos estender uma corda da felicidade, né, nos encaminhar, querem nos encaminhar por esse fio da felicidade, eu peço, por favor, senhores, que se enforquem com esse fio, né, nos fragmentos próstumos de Nietzsche, nos fragmentos postos e etc, né. A felicidade enquanto definição, enquanto uma esperança, enquanto um buscar, né, ela sempre causa um desencontro com a vida dela mesma, enquanto a proposta aqui desse episódio do Demididade Gospel é poder perceber, através das nossas atitudes, da nossa relação e da construção da nossa prerrogativa disso que é denominado como alma, né, que diante de uma ótica Jungiana eu faço essa leitura de alma aqui, né, das nossas projeções corpóreas, racionais e produzidas a partir do espírito de uma época, né, por muitas vezes está aprisionada em uma certa projeção que nunca vai se encontrar de fato com a vida dela mesma. Então, era mais isso, né, hoje essa reflexão sobre esse episódio do Demididade Gospel, né, por gentileza, se puderem curtir, deixarem as vossas opiniões, o like, o dislike, o nosso pix, o nosso apoio, segue na descrição, assim como todos os nossos grupos gratuitos e colaborativos, né, do Telegram, segue na descrição, adentra e comentem, informem o que é que vocês acharam, né, e qual outro episódio de Demididade Gospel, ou qual trecho vocês acham que eu deveria comentar desse episódio que eu deixei passar, né, então muito obrigado, até o próximo vídeo do canal que é Filosófico, valeu!